Quase que eu dou um adeus aqui na plataforma, eu vacilo. Bom gente, eu sou o Ed, eu vim trazer mais esse conteúdo pra você aqui, pra mostrar um vacilo que eu tive aqui, né? Um vacilo não, foi uma falha que eu tive e eu não quero que ninguém passa por isso também. Eu, recentemente eu tinha colocado um vídeo aí, acordei um dia de manhã cedo e o meu computador tava travado ali. Eu já falei em alguns vídeos que eu trabalho há anos com informática, né? Sou técnico aí na área há muitos anos. E sempre eu tô arrumando o computador das pessoas, né? Claro que meus computadores aqui, eu tenho computador que tem licenças originais, tem vários outros aqui que infelizmente, né? Pro meu uso eu não vou tá gastando dinheiro com programas, com software. Então a gente sempre dá um jeitinho de tá resolvendo isso aí, né? Não que eu recomendo isso aí pras pessoas, né? Eu faço mesmo, é porque eu tenho um computador ali que é... Mas pra mim poder tá fazendo as edições, fazendo as coisas, eu não dou conta de comprar tudo que eles tão vendendo, né? A realidade é essa, nem tudo a gente dá conta de comprar. Então, às vezes, alguma coisinha aqui e ali, a gente dá um jeito de burlar o sistema aí pra gente poder tá usando. E saiu no mês de março aí, teve umas reportagens que saiu aí de alguns sites. Inclusive, tem aqui ó, ó, aqui saiu, né? Um site americano, esse aqui saiu no dia 16 de março de 2023. Esse outro site aqui ó, também, saiu a mesma reportagem também, né? Aqui já foi no dia 17 de março. Esse outro site saiu também a mesma reportagem também do Windows, já foi dia 21 de março. Vários sites soltou essa reportagem. Eu vou resumir um pouco a história aqui do que foi que aconteceu. Teve um rapaz que tinha a chave, né? A licença original aí do Windows e teve um problema com o software. E então, ele ligou diretamente na Microsoft pra poder tá pedindo suporte da Microsoft aí. Porque ele não tava conseguindo reativar o sistema. Então, sempre ele dá um suporte quando a gente compra a chave original. E foi o que ele fez. Ele ligou pra lá e foi pedir o suporte. Só que o cara lá na hora, o cara, ele gravando a tela do computador dele, o cara acessou um sistema, né? Acessou o PowerShell. E através do PowerShell, ele colocou um código. E esse código resolveu todo o problema. Então, a gente pensa assim, caramba, o cara entregou o ouro, né? Porque você liga na própria empresa, né? E a empresa vai lá e faz o trabalho. Só que o cara viu e o cara informou, né? Ele espalhou, né? Foi colocando essa notícia aí. E como eu sempre estudo essas coisas de informática, né? A gente sempre tá buscando aí conhecimento a cada dia, né? Aí eu encontrei o sistema deles. E eu falei, ah, interessante, né? E fui lá e coloquei no vídeo. Eu falei assim, ah, se vazou, pode ser também que, sei lá, a Microsoft depois ela pode bloquear isso aí ou fazer qualquer coisa, né? Não sei o que eles iam aprontar, não. Aí foi na hora que eu peguei e mostrei o código, né? Eu falei, ah, vou colocar aqui. Tanto, tanto que eu não fiz nem intenção de segurar ninguém no vídeo, de ter que ganhar dinheiro com monetização e nem nada. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá e coloquei um vídeo de dois minutinhos. Foi só um videozinho, como se fosse um shortzinho lá. Coisinha de um segundo mesmo, só pra mostrar mesmo. Falei assim, ah, vou mostrar. Por quê? Porque eu tava sem conteúdo aqui no canal, né? E surgiu uma vaguinha e eu gosto de colocar sempre as coisas do dia a dia, o que acontece no dia mesmo, né? Coisas que eu vivo aí, né? Ou seja, novela da vida real. Aí eu acordei, normalmente, ali tinha formatado um computador de um escritório meu ali, é um computador que eu tenho ali. E na hora que eu liguei lá, tá lá. A mensagem do Windows, eu falei assim, ah, quer ver? Eu vou tirar ela aqui num segundo. E fui lá e tirei, que eu já tinha testado o sistema dos caras de março, né? Já tinha feito esse teste por várias vezes. Aí eu peguei e mostrei, né? Tanto, tanto que foi agora. Foi mês de julho. E eu tava aí, ó, testando esse sistema no mês de março, abril, maio, julho. Já ia já pra cinco meses, né? Aí eu falei assim, ah, vou colocar aqui um minutinho só pra colocar lá, fazer graça mesmo. E eu coloquei o vídeo e pronto. E alguém foi lá e denunciou o vídeo. Na hora que denunciaram o vídeo, a plataforma foi lá, inclusive, derrubou o vídeo. E eu recebi as notificações da plataforma aqui, né? Ela me mandou essa aqui, né? Que eu tive uma violação no canal. E aqui também, ó. A violação no canal, que era assim, ó. Como ativar o Windows 10, 8, 11, né? Sem baixar nenhum programa, né? Do ativador. Eu tinha disponibilizado, né? O vídeo completo, né? Com o código no vídeo. E também tinha disponibilizado também o código na descrição do vídeo. Inclusive, era um sistema, né? Que valia aí também outros programas, né? Outro software aí da Microsoft também. Rapaz, esse trem deu um problema. E o trem derrubou o vídeo. Eu recebi os e-mails, as notificações e os trem aqui. E eu falei, pronto. Agora que eu perdi o canal mesmo. E todo mundo sabe que eu utilizo o canal. Eu gosto mais de colocar. Mas é as brincadeiras do dia. Eu não utilizo o canal pra trabalho mesmo, né? Todo mundo. Eu já até mostrei nos vídeos passados, uns meses passados. Uns dias aí que eu tava fazendo lá meu canal monetizado, né? Esse canal meu de vlog mesmo, né? Que eu tenho outros canais monetizados também. Então, esse meu de vlog, ele tem uma monetização nele. E o pessoal sabe que ele não rende financeiramente, né? Eu até mostrei. Mostrei claramente pro pessoal aí no mês passado mesmo aí. Que o salário dele é muito pouquinho. Mesmo eu colocando vídeo diário, é muito pouco. Ou seja, é um canal flopado, né? E nunca, também nunca, nunca foi de dar renda financeira também esse canal. Eu tenho outros que dão, mas graças a Deus isso aí. É igual eu falei, é só mesmo. Eu filmo uma coisa no meu dia e jogo lá. Agora eu tenho uns outros canais que são mais sérios aí, né? Que é pra trabalho. Aí eu falei, pronto. Agora eu vou perder meu canal e danou-se mesmo, né? O canal é... Agora vai dar dor de cabeça aqui. Mas graças a Deus, eles só me notificaram e não me deram nenhum strike, graças a Deus, né? Eles me deram... É como se fosse assim, ó. Eu vou dar mais uma chance. Como você não sabia, eu vou te dar mais uma chance. Se você colocar novamente, né? A gente já vai tomar medidas mais pesadas, né? E inclusive eu fui lá... Não, eles tiraram o vídeo, né? Fora. E eu poderia recorrer ao vídeo, né? Eu ainda tinha a chance de recorrer pro vídeo permanecer no ar. Poderia, não sei. Talvez uma modificada, um trem e tudo. Eu falei, não. Tá errado, então tira. Que arranca logo isso aí. Aí o outro segundo vídeo eu aceitei que tirasse o pedaço, né? Do vídeo, né? Que é um vídeozinho do Office que eu tinha feito aí. Mas é... Eu até tá lá, né? Ensinando a baixar. Como eu ensinei a pessoa a entrar e lá baixar o link lá no site da Microsoft. Tudo belezinha, né? É tudo legalizado o vídeo. Então eu falei, não. Vou deixar isso aqui. Isso aqui tudo bem. O outro não. O outro, durante a edição, eu tinha colocado lá. E ele focou muito nisso. A forma de fazer o passo a passo. Então, infelizmente, se eu permanecesse com esse vídeo ou com código, alguma coisa do tipo, com certeza eu não estaria aqui nesse canal agora. Esse canal não existiria aqui agora pra mim estar aqui conversando com vocês. Então, eu tive que fazer isso aí. Muitas pessoas entenderam, né? Porque muita gente tinha visto, né? O vídeo. Muita gente ficou sabendo. Entenderam, falaram comigo. Agora, muitas pessoas estão criticando pra caramba. Mas, embora, né? Já deixar claro aqui também que eu não importo com crítica também. Críticas, pra mim, é alicerce, né? De construção. Então, passei. Eu falei, ah, deixa eu explicar pras pessoas. Eu até vi um comentário aí recentemente de pessoas que escreveram lá e falaram assim que conhecem o sistema e que vai tá fazendo um vídeo aí também. Não, eu vou fazer um vídeo lá no meu canal mostrando como é que faz. Então, já tô alertando também, né? Claro, quem quiser fazer, né? O canal é seu, faz o que você bem entender aí, né? Mas eu não recomendo, não. Porque corra um risco. Infelizmente, corra um risco, não. Você vai perder seu canal. Então, se fizer isso aí, vai perder mesmo. Igual eu falei, eu só fiz mesmo porque eu pensei que era uma coisa legal como saiu lá do pessoal da Microsoft, mas eles informaram que não é. Não é que, inclusive, eles, o técnico não deveria ter feito isso, mas fez, né? E vazou a informação. Então, infelizmente, isso aconteceu. E esse é um dos motivos que eu retirei o vídeo do ar, que eu não tô mais falando mais nesse assunto. Só vim trazer aqui agora que eu quase perdi o meu canal de bobeira. De bobeira mesmo. Então, assim, quem compreendeu, quem entendeu aí mais uma vez, eu quero agradecer, né? Aí, muito obrigado por ter compreendido, por ter entendido. E quero agradecer também às pessoas que estão se inscrevendo, que estão comentando aí no meu canal, que tá me ajudando demais da conta, tá me animando muito a voltar a trabalhar aqui. E as pessoas que não entenderam aí, as pessoas que estão criticando lá nos meus comentários todos, gente, obrigado também. Obrigado aí por vocês darem a opinião de vocês, pela falta de compreensão também. Eu agradeço também que a gente acaba conhecendo pessoas através do bem e do mal também, através do entendimento e do desentendimento. Então, infelizmente, cada um fala o que quer, pensa do jeito que quiser, mas infelizmente tem informação que não pode ser passada. Eu passei, né? Assim, foi igual eu falei, foi uma falta de conhecimento minha, falta de entendimento. Aí eu passei e eu não vou passar mais, infelizmente. Não dá pra passar. A realidade é essa aqui. Se tiver outras formas que eu posso estar ajudando as pessoas aí, igual eu falei, eu estudo muitas coisinhas, eu entendo de muitas coisas aqui, ali, acolá. Então, eu tenho muita coisa pra poder estar, assim, ensinando, né? Pra poder estar contribuindo essa gratidão que vocês estão tendo por mim. Tem muita coisa que eu posso fazer pra vocês que eu vou contribuir sim. Eu vou estar agradecendo essa gratidão que vocês têm por mim. Agora, essas coisas tipo de software, isso aí, eu não vou conseguir, não. Essa aí desse sistema Microsoft, eu sei que é coisa do dia a dia das pessoas. Todo mundo convive com isso, todo dia. Diariamente, o mês inteiro, ele precisa, necessita. Os valores são muito altos, mas infelizmente. Se eu colocar aqui, eu tô burlando a lei, né? Eu vou fazer... É quase praticamente um crime, então não vai dar pra passar. Então, é isso, gente. Só queria estar explicando, justificando isso aqui. E agradeço. Agradeço cada um de vocês que acompanhou o vídeo até o final. E quem compreendeu aí, se puder deixar um joinha aí pra poder estar me ajudando, que eu vou entender que você compreendeu. Se você também quiser dar sua opinião nos comentários aí, eu agradeço também, porque uma situação dessa, um momento desse, é muito importante a opinião nos comentários pra até esclarecer pra outras pessoas também que estiverem pensando, né? Igual, né? A gente tá fazendo isso aí com vários tipos de software ou coisas do tipo. Então, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí, gente. Valeu, fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto